Música Nós estamos felizes de entregar hoje a ordem de serviço aqui na escola da Foz do Rio Matapi. Era um anseio da comunidade, essa escola é abraçada pelos pais, pelos responsáveis que participam ativamente da escola. O governo se organizou, fez licitações por lotes para enfrentar esse desafio da infraestrutura das nossas escolas. Então é um momento de alegria, fiquei muito feliz, a comunidade toda aqui, os estudantes. Estou imensamente feliz com a ordem de serviço que a secretária Goretz está entregando para a comunidade. Então nós presenciamos o anseio da comunidade e ter uma escola de qualidade para os nossos alunos estudarem. E hoje nós estamos concretizando esse apoio, posso dizer, esse compromisso com a educação. Estou muito feliz por ter conseguido essa ordem de serviço para o início da nossa reforma da escola. Agradeço a Deus, a secretária, por toda a luta e espero que agora fique tudo certo, que a escola volte a receber mais alunos e que tudo continue bem. Eu sou mãe de aluna aqui da escola do posse e eu quero agradecer a equipe que foi uma vitória para a gente, que a gente lutou tanto e a gente conseguiu hoje ter o contrato, ter sido assinado pela secretária, repassando para a Deusa, então eu estou aqui para agradecer. Legenda Adriana Zanotto